Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então comigo tudo tranquilo, mais um vídeo aqui para vocês, vídeo novo para vocês, certo? Então antes de começar o vídeo, queria agradecer a todo mundo que está compartilhando aí, certo? O canal, certo? Lembrando do meu desafio lá de converter, todo vídeo converter um inscrito para o canal, pode ser seu namorado, seu cachorro, seu namorado, sua tia, sua avó, certo? Então tire um tempinho, certo? E mandem uma mensagem para alguém dizendo ah, tem um canal do Diego, é legal e tal, dá uma força, não custa nada, certo pessoal? Então espero isso de vocês e vou lançar um desafio aqui, se o canal bater os 10 mil inscritos até o dia 30 de junho, vai tentar com quase 8.400, certo? Então mais 1.600 inscritos aí, eu vou fazer um especial Pergunte ao Nerd aqui para vocês, certo? Respondendo as perguntas mais polêmicas que eu estou recebendo, que vocês podem mandar as perguntas mais polêmicas aí, vou falar sobre várias coisas intrigantes, certo? Então compartilha o vídeo, certo? E pede para o pessoal se inscrever no canal também. Então isso aqui foi uma sugestão de um inscrito do canal, certo? Que falou o seguinte, ah professor Diego, todo mundo está fazendo vídeos aí, todo mundo está fazendo memes e nove verdades e uma mentira no Facebook. Então por que não ter a versão matemática disso aí, certo? Então esse é o vídeo que eu estou fazendo para vocês. Então o vídeo se chama Nove Verdades e uma Mentira e eu vou colocar aqui, ó, nível fácil, certo? Depois, se esse vídeo chegar a mil visualizações, eu vou fazer a versão difícil, certo? Ou seja, falando de análise, de álgebra linear, de cálculo, etc. Ok pessoal? Então esse aqui é só o nível básico. Então a ideia é identificar qual as verdades, são nove, e quais são as mentiras. E qual é a mentira, né? Então a gente tem aqui dez afirmações matemáticas. Então começando com as mais polêmicas aqui, né? Uma das polêmicas é essa aqui, ó. Primeira, A mais B sobre A é igual a B. A e B são reais, pessoal, certo? A e B são números reais, A e B e C são números reais. Todo número que aparecer aqui é real, certo? A menos que eu fale o contrário. Então A mais B sobre A é igual a B. Muita gente faz isso, pessoal. Corta esse A com esse A. E isso claramente é falso, né? Basta você dar um exemplo. Por exemplo, você pega 3 mais 2 sobre 2, sobre 3. Se isso fosse verdade, eu podia cancelar o 3 com 3 e sobraria 2. Então 3 mais 2 sobre 3 é igual a 2. Só que 3 mais 2 é 5 sobre 3 igual a 2. Então se 5 sobre 3 fosse igual a 2, nós teríamos que 5 é igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. Então 5 seria igual a 6, o que é um absurdo. Então, falso. 2, muito usado também, pessoal. Também muita gente faz isso aqui, certo? Raiz de A mais raiz de B é igual a raiz de A mais B. Então a propriedade radical seria uma propriedade aditiva. Claramente isso é falso. Pegamos A e B igual a 2, por exemplo. Para ser falso, pessoal, basta ter um contra exemplo. Então raiz mais 2 mais raiz de 2. Se isso aqui fosse raiz de 2 mais raiz de 2, Então isso aqui seria raiz de 4, que é 2. Só que raiz de 2 mais raiz de 2 é 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 é um número irracional. Igual a 2, né? Então se cancela esse 2 com esse 2, ficaria raiz de 2. Vou colocar aqui. Ficaria raiz de 2 igual a 1. O que é um absurdo, né? Por vários motivos. Raiz de 2 é maior que 1, certo? E raiz de 2 é um número irracional. Ok? Então 2 também é falso. 3. Raiz do produto é o produto das raízes. Esse aqui já é um pouco mais complicado de... Isso é verdade, não é não? Será que é verdade? Vamos ver. Por exemplo, eu posso escrever o 1 como raiz de menos 1 vezes menos 1. Não é? Porque menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Raiz de 1 é igual a 1. Só que se isso fosse verdade, isso aqui seria raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. Só que raiz de menos 1 é o i, né, pessoal? Aquela unidade imaginária. Então isso aqui seria i². Só que i² é igual a menos 1. Então 1 seria igual a menos 1. Certo? Então por isso que muitas vezes aparecem pessoas dizendo que fizeram... Provaram que 1 é igual a 0, etc. Geralmente são esses erros aqui. Então, falso também. 0 elevado a 0 é igual a 1. Muita gente acha que isso é verdade, pessoal. Pelo seguinte. Você pega um número x elevado a 0. Então você pode escrever isso aqui como x elevado a 1 menos 1. Que é a mesma coisa de x elevado a 1 vezes x elevado a menos 1. Que é igual a x sobre x. Que é igual a 1. Isso é verdade? É verdade. A menos que você esteja dividindo por 0. Então x elevado a 0 é 1 para todo x real a menos que o x seja 0. Então 0 elevado a 0 é indeterminado. No ensino superior a gente vê como calcular isso aí. Os limites, os contatos elevados a 0. Que usam uma regra chamada regra de Lopiton. Isso pode até falar no 9 verdades e uma mentira nível hard. Então é falso também, pessoal. 5. Eu já vi pessoas errando em uma prova de Olimpíada. Não só uma pessoa. Várias pessoas na prova da ObMap, uma vez, usaram isso aqui. Que A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso claramente é falso. A gente pode dar um exemplo aqui. Por exemplo, 1 mais 2 ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 1 mais 2 é 3. A ao quadrado é 9. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Então 1 mais 4 é igual a 5. Então 9 seria igual a 5, o que é um absurdo. Então 5 também é falso. 6. A raiz do quociente é o quociente das raízes. Será que isso é verdade? Olha, vamos pensar um pouco. Será que seria? Se o produto não é, provavelmente não deve ser também. E é verdade. Verdade que não vai ser, pessoal. Então, por exemplo, eu posso escrever raiz de menos 1 como raiz de 1 sobre menos 1. Concordam? 1 sobre menos 1 é menos 1. Se fosse verdade isso aqui, isso aqui seria raiz de 1 sobre raiz de menos 1. Então seria 1 sobre i. E esse cara aqui também é i. Então o que isso implicaria? Que i era igual a 1 sobre i. Ou seja, i ao quadrado é igual a 1. Só que a ao quadrado é igual a menos 1. O que é um absurdo. Então, também é falso. Essa também pega muita gente, pessoal. Raiz de a ao quadrado é igual a a. Ah, é só cortar a raiz. Geralmente os professores às vezes ensinam assim, né? Corta a raiz. Mas é verdade isso? Não. Basta dar esse exemplozinho aqui, ó. Raiz de menos 1 ao quadrado. Isso aqui não é igual a menos 1. Por quê? Vamos já ver depois. A raiz de um número é uma função que ela é definida, certo? Ou seja, cada valor do domínio só tem um valor na imagem. E ela é sempre não negativa. Então a raiz de um número real nunca pode ser... A raiz de um número positivo ou zero nunca pode ser negativo, né? Então aqui ficaria raiz de 1 igual a menos 1. O que é um absurdo, né? Então, na verdade, raiz de a ao quadrado é uma definição para a função modular. É o módulo de a. Ou seja, é a quando a for positivo ou zero e menos a quando a for negativo. Falso também. 8. Raiz de a ao quadrado é igual a a. Isso é verdade? É verdade sim, pessoal. Raiz de a ao quadrado é igual a raiz de a vezes raiz de a. Certo? Só que raiz de a vezes raiz de a, né? Isso aqui não é raiz de a vezes a dentro do próprio radical, né? Isso aqui é um número, né? Isso aqui é igual a a. Por quê? Porque se eu pego raiz de a e multiplico por ele mesmo, isso é elevado ao quadrado, isso dá o próprio número de dentro. Então, nesse caso, eu posso sim cancelar as raízes. Porque isso aqui, na verdade, raiz de a é a elevada a 1 meio vezes a elevada a 1 meio. Então, eu posso colocar o a aqui e somar as frações, os expoentes. Então, é a elevada a 1 meio mais 1 meio é 1, que é igual ao próprio a. Então, isso é a verdade. Então, a gente já identificou a nossa verdade, né, pessoal? Raiz de a ao quadrado é igual a a. Nono, que é falso também, raiz de 4 é mais ou menos 2. Muita gente me pergunta isso, pessoal. Já teve até aluno, quase discutiu comigo, dizendo, olha, por que raiz de 4 não é menos 2? Se menos 2 vezes menos 2 é 4? Porque a função raiz, ela pega um número real mais ou igual a 0 e leva no número real mais ou igual a 0. É uma função, pessoal. Então, ela não pode ter dois... O valor do domínio não pode ter dois valores da imagem. E a definição da função raiz, ela já exclui os valores negativos, certo? Então, raiz de 4 é mais 2. Décimo também, sempre a pegadinha. a vezes c igual a b vezes c implica a igual a b? Ou seja, eu posso cancelar os c dos dois lados? Muitos professores ensinam que sim. Mas a verdade é que não, certo? Por exemplo, 3 vezes 0 é igual a 2 vezes 0. Mas nem por isso eu posso cancelar os 0 dos dois lados e 3 ser igual a 2. Isso é falso. Por que é falso, Diego? Porque quando você está dizendo cancelo o c, você está dividindo por c. Só que se o c for 0, eu não posso dividir por 0, certo? Lembra lá do mandamento. Nunca dividirás por 0, ok? Então, isso aqui também é falso, pessoal. Então, eu espero muito que vocês tenham... Isso aqui é verdade. Isso aqui é falso, isso aqui é falso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, certo? O vídeo ficou um pouquinho longo porque eu quis explicar a cadeirinho. Então, compartilhe esse vídeo, certo? Para mais pessoas não errarem mais essas contas aqui, certo? Muita gente erra, até mesmo em Olimpíada, como eu falei, certo? Então, se inscrevam no canal. Tentem converter um inscrito para o canal. Estamos chegando aí aos 8.500 inscritos. Vamos chegar aos 9.000, aos 10.000. E até o dia 30 de junho eu vou fazer um vídeo especial para vocês sobre hipóteses de rima, falando sobre problemas em aberto em matemática e respondendo a perguntas. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!